Um buraco se abriu no meio da rua, no Jardim São José, gente. Isso por conta das chuvas fortes, a rede pluvial não suportou e se rompeu. Olha aqui. Imagens feitas por um morador mostram que o buraco começou pequeno, mas escondia um perigo enorme para quem passava pela avenida. É, menino. Agora foi o buraco, ó. No vídeo é possível observar a profundidade do buraco e ver a tubulação da rede pluvial, o que deixou os moradores assustados. Foi o Alexandro que alertou as autoridades. Na hora que eu fiz a filmagem, que eu olhei a gravidade, tinha o asfalto, mas o alicerce debaixo do buraco não. E passasse um carro ali e iria cair. E eu fiz a filmagem que eu fui ver. Aí foi na hora que eu chamei a prefeitura para poder vir. Um buraco se abriu no meio da avenida Dom Celso Pereira, no Jardim São José, na região oeste de Goiânia. A rede pluvial não suportou a força do excesso de água da chuva e se rompeu. Funcionários da prefeitura só conseguiram identificar as causas do problema depois que máquinas começaram a escavar este ponto onde nós estamos. A princípio, um pequeno buraco, mas a gente observa que o bueiro celular acabou se rompendo, o que provocou esta grande erosão. Funcionários da CEINFRA estiveram no local, iniciando os reparos da rede pluvial. O trabalho deve ser concluído nesta terça-feira. O trecho em obras foi interditado pela Secretaria de Mobilidade.